Turismo em alta. O faturamento das 80 maiores empresas do setor cresceu 13% em 2012. E o número de empregos também, um aumento de 4%. Os dados são de uma pesquisa encomendada pelo Ministério do Turismo. Os dados são da Pesquisa Anual de Conjuntura Econômica do Turismo, divulgada nesta quinta-feira pelo Ministério do Turismo. Com esse crescimento, só no ano passado, as 80 maiores empresas do setor faturaram juntas quase 58 bilhões de reais e geraram 115 mil empregos no país. E a expectativa para este ano é de crescimento ainda maior. Os custos que foram muito elevados em 2012 vão cair substancialmente em 2013. E, como eu apontei para vocês antes, o efeito da desoneração começa a sentir. Os setores que tiveram desoneração, de todos os setores, foi exatamente no turismo, hotéis e resorts, em que a receita líquida superou os custos, em que houve aumento de emprego e até a formalização de um emprego que era terceirizado. Em 2012, o turismo brasileiro cresceu 6%, dois pontos percentuais, acima da média mundial anual. O turismo interno já responde por cerca de 85% do resultado do setor no país. Eu acho que o mercado está muito aquecido. A nossa maior alternativa é fomentar o turismo interno. Os brasileiros estão viajando cada vez mais. Os empresários do setor apostam num crescimento ainda maior. Eles pretendem investir este ano mais de 13% do faturamento em melhorias. E acreditam que a infraestrutura deixada pelos eventos que o Brasil vai sediar nos próximos meses será importante para aquecer ainda mais o turismo no país. A infraestrutura que vai ser deixada no Brasil vai dar uma mudada no mercado. E eu acho que nós, felizmente, teremos mais estrutura para um turismo receptivo também no Brasil.